Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car É meus queridos, sejam todos bem-vindos, muito obrigado a todos os novos inscritos e este canal é um canal que falamos sobre miniaturas e carros e desde já muito obrigado pelo seu comentário, compartilhamento que é muito importante e os likes que ajudam aí o engajamento, né, o canal a crescer. Valeu mesmo galera, brigadão. E hoje, graças a Deus, depois de muito tempo, para quem não conhece, voltamos com o quadro Coleções. Olha que legal galera. E quem vai participar deste quadro, a 12ª edição é o Breno. O Breno aqui de São Paulo e ele trouxe as miniaturas do Velozes e Furiosos, vai mostrar a coleção dele aí que está muito bacana galera. Espero que vocês curtam este vídeo. Para quem não conhece ou quiser mandar o vídeo para o nosso quadro Coleções, é simples. Basta gravar com o celular deitado, tá? Não pode ser de pé, tem que ser deitado, grava com ele deitado. E mais algumas dicas rápidas, que é gravar com áudio, né, o seu volume, quando você falar, falar um pouquinho mais elevado para sair um áudio bacana e gravar num lugar claro, com bastante luz aí, para não ficar escura a imagem, que é muito importante para sair um vídeo bacana aí, para a galera estar conhecendo a sua coleção. Então, se você tem vontade de participar deste quadro, é só você falar o seu nome, aonde você mora, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, qualquer um destes lugares aí. Você fala o seu nome e aonde você mora e mostra a sua coleção para nós aí, que vai ser bem bacana. Se você quiser, não precisa mostrar a sua imagem, né, grava só as miniaturas ali, falando um pouco da história delas, né, ou se você tem alguma miniatura especial. Se tem vergonha, não precisa aparecer, galera, não precisa mostrar a sua imagem, tá bom? Tem até o Renato aí, que já gravou algumas vezes para nós, ele nem sei o rosto dele, né, pelos vídeos, ele nunca mostrou o rosto dele e fica muito bacana a imagem também, né, e o... Enfim, o vídeo fica muito legal também, então não tem problema, se você tem vergonha e não quer aparecer, não tem problema, é só gravar mesmo, você falando ali, mostrando, não precisa se mostrar aqui e aparecer na imagem, tá bom, meus queridos? Mas, mostra a sua coleção que é muito legal, a galera gosta bastante desse quadro, é legal ver miniaturas diferentes, coleções diferentes, né? Então, já que estamos falando nisso, bora lá ver esta bela coleção do Breno, dos Velozes e Furiosos. Fiquem com o vídeo, fui! E aí, Leandro, beleza? Hoje eu vou mostrar a minha coleção dos Velozes e Furiosos. Essa aqui é a minha primeira miniatura. Um Corvette dos anos 1957. Ele abre as portinhas. Muito bonita essa primeira miniatura, ó, dos Velozes e Furiosos. Minha segunda miniatura dos Velozes e Furiosos é essa aqui. Uma Porsche. Cara, uma Porsche conversível. Não, olha isso. Não, olha essas rodas, velho, muito top. Não é, Leandro? Muito top essas rodas. Então, essa aqui é a minha segunda miniatura, ó. Minha terceira miniatura é essa. É esse aqui. Esse aqui é um... Dodge. Um Dodge. Esse aqui não é um Dodge Charger, né? Se você tirar, ele fica conversível. Eu acho que o meu top é assim. Então, essa aqui foi a minha terceira miniatura, ó. Minha quarta miniatura é... É esse aqui. Um pontinho aqui. Muito top. Ele abre as portinhas. Muito top, essa miniatura dos Velozes e Furiosos. Minha quinta miniatura é essa aqui. É um Mustang. Ó. Ele abre as portinhas. A traseirinha dele. Então, esse aqui foi a minha quinta miniatura, ó. Minha sexta miniatura é esse aqui. É uma Lamborghini. Que abre as portas de... É... Asa, né? Pra cima. Esqueci o nome. É muito top. Essa aqui foi a minha sexta miniatura. Minha sexta miniatura é esse. É esse Dodge Charger do Toretto. É o Dodge Charger do Toretto. Ele abre as portas. Esse aqui foi a minha quinta miniatura. Minha sexta... Minha sétima miniatura. Minha última miniatura. Minha sexta miniatura. A oitava miniatura. É do Geraldo de Furiosos 7. É aquela vermelha. Hum... Que abre as portinhas pra cima, Leandra. Olha que top. Eu também tenho. Você também tem uma, né? Agora eu tenho também. Igualzinho, ó Top Ó, tá até escrito meu nome aqui, ó E é dos Velozes Furiosos Sete Espero que você tenha gostado desse vídeo, Leandro Eu fiz pra você, né Que são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito miniaturas Dos Velozes Furiosos Espero que você tenha gostado desse vídeo Tchau